Olha, está internado na UTI do Hospital Evangélico, o homem que colocou fogo na casa da ex-mulher na frente dos filhos do casal. A nossa equipe conseguiu conversar com ele com exclusividade antes dele ir atrás de atendimento médico. Também tivemos acesso aos áudios e mensagens que ele mandava para a ex-mulher com ameaças caso ela não reatasse o relacionamento. Vamos ver. Eu e você vai queimar o inferno e com gosto ainda. Pode ser que nós se queimamos junto. Já que você acha que é só ir embora, me deixar aí depois de tudo que você fez, vai ter troco, se prepara. Não vou medir as consequências, não vou medir nada. O homem que mandou o áudio é esse aí. Valdevir Ferreira dos Santos, de 55 anos, que por mais de um mês ameaçou a companheira com quem viveu por 12 anos por não querer a separação. A vítima é essa jovem que não será identificada. Ela tem 27 anos e com o Valdevir teve dois filhos, que estavam na casa quando ele resolveu cometer o crime. Ele falou para minha filha assim, o que vai acontecer? E acendeu e tacou fogo. Daí deu aquela explosão e ela saiu correndo, ela saiu gritando, correndo. Cheio de gasolina, eu fico de ela dentro de um fogo, né? Só que nisso ele veio. Ele queria vir para o meu lado, como ele estava com fogo, se ele costasse perto de mim, eu seria queimada também, né? Eu corri para o portão com as crianças e a gente pulou um muro que tem um lado da peixaria do lado de casa. Foi aí que a gente conseguiu escapar. As ameaças do Valdevir estão gravadas em áudios e mensagens que ele mandou para a companheira. Segundo a jovem, a vida dela e dos filhos virou um inferno, principalmente quando ela pediu o divórcio. Nos últimos meses, assim, ele estava muito assim, sabe? Em cima, aciumado. Daí só desgastou o que já estava acontecendo há tempinho já, sabe? Não aceitava que eu podia ter mudado assim, por culpa do nosso casamento mesmo, sabe? Ele preferia acreditar que eu tinha outro. E na noite do dia 22 de julho, o Valdevir resolveu cumprir as ameaças que fazia contra a companheira. Naquela noite, ele trouxe um galão de gasolina para dentro de casa. Depois de uma discussão e de saber que ela não queria mais reatar o relacionamento, decidiu colocar fogo no imóvel. A mulher dele estava do lado de fora, mas os filhos estavam lá dentro. Cheguei lá no quarto e falei para ela, você não vai me dar mais uma chance mesmo, né? Que ela olhou de novo e disse que não. Eu falei, bom, então, vou te deixar uma lembrança para você, para lembrar. Quando o teu filho perguntar de mim, aí foi aonde que eu peguei e joguei a gasolina em mim. E foi aonde que eu fiquei brincando com o isqueiro. Só que o quarto já estava encharcado de gasolina. E quando eu fiz aquilo ali, eu só senti que o negócio explodiu. E a menina chegou atrás de mim e quando viu que eu pegando fogo, eu simplesmente joguei ela para a sala. E saí correndo para fora, pegando fogo. Ele chegou a avisar o filho mais velho de outro relacionamento que ia matar a companheira e morreria junto. Ele pede ainda para que as crianças sejam levadas e que o pior ia acontecer. Eu mandei aquela mensagem, né? Na hora que eu mandei a mensagem. Só que eu jamais, jamais ia ter coragem de fazer isso, porque eu amo demais aquela mulher. Amo demais. Eu só queria fazer isso para chamar só a atenção dela. Eu queria comover o coração dela. É isso que eu achei que eu ia conseguir. Ele não ateia fogo em ninguém. Apenas o que se demonstra, inclusive, com a gravidade dos ferimentos que ele tem, que ele jogou combustível no próprio corpo e ameaçava suicidar-se. Mas era uma tentativa desesperada de reatar o relacionamento com a esposa dele. A mulher e as crianças agora moram com parentes, escondidos. E ela pediu na justiça uma medida protetiva para que o Valdevir não possa se aproximar deles. É um filme de terror, sabe? O que a gente passou com eles lá. O meu filho gritando, chorando, assim, sabe? E minha filha gritando para o pai dela parar, não fazer aquilo. Eu espero que seja uma vida feliz com eles, longe daqui, que eles conseguem esquecer o que a gente passou aquela noite. O Valdevir não ficou preso. E a mulher espera recomeçar a vida longe dele. Maticou muito, maticou nossos filhos. Nossos filhos estão bem, assim, chocados com o que ele fez. Sinceramente, eu espero que ele não nos procure mais. É, essas ameaças já haviam sendo feitas há algum tempo. E a doutora Márcia está aqui com a gente agora para falar sobre esse caso. E doutora Márcia, a senhora ouviu bem a justificativa que ele deu. Ele disse que é amor. É, boa tarde, boa tarde a todos. Não dá para cair nessa, né? É para ser posse, né? Ele não queria perder o objeto dele. Não se entende mais como uma pessoa. Então, ele não se importou que isso destruiria o lar, que isso destruiria talvez até os filhos, né? Mas ele queria destruir essa pessoa. Deixar nela uma dor na consciência, como mais ou menos ele diz assim, eu vou deixar você explicar para os seus filhos. Então, efetivamente, não dá para chamar isso de amor, né? Pois é, e ela vinha já recebendo essas ameaças, doutora? Que atitudes deveria ter tomado? É, bom, ela estava tomando as atitudes corretas no sentido de se separar dele, né? Mas é o momento de maior risco para a mulher. Nesse momento em que ela pega e diz, ó, chega, a gente não vai continuar mais com esse relacionamento, vamos buscar uma forma de nos separarmos, podemos até ser amigos, mas ele não entende assim, porque ele precisa dessa posse. Então, é um momento de maior risco, mas é o que ela deveria ter feito. E agora, buscando a proteção dos familiares e até da justiça, né? A Thaís Travençola, a nossa repórter, tem mais informações agora sobre esse caso e atualiza a gente. Diga lá, Thaís. Oi, Jásson. Olha, o Valdevir, ele se apresentou pela manhã de sábado, aqui na Delegacia da Mulher, onde nós estamos, no bairro Cabral, de acordo com a Polícia Civil, né, através da assessoria de imprensa, que informou para a nossa equipe, então, que no sábado pela manhã se apresentou e no sábado à noite foi expedido o mandado de prisão. A gente já apurou que ele chegou aqui bastante debilitado, estava de cadeira de rodas, e até porque isso aconteceu na quarta-feira, e só neste final de semana que ele procurou atendimento médico e também se apresentou à polícia. Lembrando que as crianças, né, e a esposa estão recebendo o amparo dos familiares, dos amigos, neste momento, procurando um local com segurança. No momento do fogo, a família estava em casa, a mulher com as crianças, a menininha de nove anos de idade teve ferimentos moderados, mas passa bem e está agora recebendo os cuidados dos familiares. Por conta deste fogo todo, né, dessas cenas que foram realmente muito tristes para essa família, eles acabaram perdendo tudo. Roupas, documentos, elétrons domésticos, tudo acabou sendo levado pelo fogo. Jasson. Obrigado, Thais Travençoli, atualizando a gente aí sobre esse caso. Doutora, as dores foram tantas, ele teve que buscar o atendimento médico, né? É, com certeza. Talvez ele tivesse até adiado isso, na expectativa de se manter até nessa postura até de vítima que ele acabou dando ali, né, que ele, coitadinho, estava sendo abandonado e tal, essa postura de vítima que ele encanou, ele deve ter procurado nesse momento. Mas agora ele, depois do atendimento médico, vai ser encaminhado com certeza a delegacia, a delegacia deve encaminhá-lo, se ele ainda estiver precisando de cuidados médicos, para o complexo médico penal, onde ele deve permanecer. Lá deve ficar? Sim, deve permanecer lá, se ele estiver necessitando de cuidados médicos. Se não, ele irá para uma unidade penal comum. Quer dizer, e ainda deixou a família numa situação totalmente difícil, né? Já está complicado o momento de pandemia, isso, aquilo, aquilo, está difícil de enfrentarmos esse momento. Aí vem a violência doméstica, que ainda traz essa violência contra a mulher, né, dá para encarar como uma tentativa de feminicídio, doutora? É bem provável que seja por essa linha, porque, afinal de contas, ele não se importou com o resultado. Ainda que ele diga assim, não, na verdade, eu não estava querendo matar ela, eu estava querendo me matar. Com o emprego de fogo, ele colocou em risco, não só a esposa, como também colocou em risco os filhos. Então, não só a ela, mas aos demais filhos também, uma tentativa de homicídio. Pois é, e você viu aí que a mulher, né, que apareceu aí na reportagem, perdeu tudo aí nesse incêndio, né? Então, se você pode ajudar, né, pode fazer aí alguma, pode ajudar, né, pode fazer um depósito de qualquer valor para a conta dela. O banco é o Itaú, agência 3854, agência do Banco Itaú 3854, conta 141789. Essa mulher, inclusive, nesse momento, né, está em um lugar seguro, né, até para evitar qualquer outro tipo de situação, mas está precisando realmente de ajuda, né, doutora Marcia? Com certeza ela vai precisar desse apoio, porque, afinal de contas, ele também não se importou em destruir a residência deles, né? Então, tudo que tinha dentro dela deve ter sido danificado ao ponto de não poder mais ser servível e isso também ele deixou como legado, né?